O que é o Senhor? Eu te recomendo esta oportunidade Que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas Aleluia Vem fora Aleluia Começas de Deus Começas Aleluia Você tem promessas de Deus Aleluia 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 Tudo que o tempo levou Começa De prosperidade Que o devorador roubou Meu lar Minha família É minha comunhão Eu quero de volta pra mim, Senhor Põe aqui em minhas mãos Eu não morrerei Até que sigam pra mim Tudo que Deus preparou Ele é fiel Pra cumprir Eu não vou perder O que o devorador roubou Eu tenho promessas Quero de volta, Senhor Restitui 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 O que eu perdi Restitui 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 O que tu tens pra mim Para o Senhor comigo Ele vai restituir Aleluia Aleluia Tentaram me matar E enterrar Os meus sonhos Jogaram-me Na cova Feriram Meu coração Cheguei No meu E pedi Agora me decidi Vou pôr minha fé Em ação Meu Deus Traz de volta Tudo pra mim Eu não vou querer Até que se cumpra em mim Tudo que Deus preparou Ele é fiel Pra cumprir Eu não vou perder Eu não vou perder O que o devorador levou Eu tenho promessas Quero de volta, Senhor Restitui Faz assim com a mão Comigo assim Restitui Se você crê nessas promessas Restitui O que eu perdi Restitui 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 O que tu tens O que tu tens Pra mim Você pode levantar as mãos Bem alto comigo E clamar mais uma vez ao Senhor Passamos esse clamor em adoração Você pode pedir Você pode pedir aquilo que você não pediu até agora Deus tem promessas pra tua vida Vem Espírito Santo Vem renovar as vidas nesta hora Vem Espírito Santo Assopra em cada coração Quebra correntes Derruba muros Vem se os nossos inimigos Vem se os nossos inimigos Vem se os nossos inimigos Saras nossas feridas, Senhor Oh Oh Deus tem promessas pra você Aleluia Oh Aleluia Oh Oh Oh, Deus é lindo Quantas promessas, quantas promessas Pra tua vida, pra tua vida, pra tua família Salve, aleluia Esquisto o santo do Senhor Aleluia Esquisto Oh, restitui minha paz Restitui minha paz Restitui O que eu perdi Restitui Oh, restitui, oh, restitui meu Deus Restitui A cada vida, a cada coração O que tu tens, Senhor Aleluia Pra, pra, pra mim Saí Saí Oh, aplauda o Senhor com alegria no teu coração Porque ela é dica 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 Agora, agora Pra, pra mim Tchau, tchau.